Toda vez que se inaugura um palco, os deuses do teatro ficam contentes e festejam. Não porque ganharam um novo templo, são deuses humildes, não querem ser adorados nem gostam. Mas porque sabem que assim, os homens ao redor serão mais felizes. Terão ali a oportunidade rara de assistir a própria grandeza, de ver espelhada ali a sua própria grandeza. Ali serão vividas grandes amizades e amores. Ali todos trabalharão juntos, criando acontecimentos que jamais ocorreriam sem o palco. O palco sabe que não é apenas tábuas do chão, que é um gerador de significados. Ali é o lugar onde a imaginação ficará livre, sendo a imaginação o único campo em que um homem é realmente livre. Ali serão discutidos os problemas da comunidade, porque o palco sempre foi a melhor tribuna. Ali, homens diante de homens falarão de sua alma, discutirão e compartilharão alegrias e tristezas, como se fossem um só. Trabalharão alegremente por um mundo melhor, mais solidário. Inaugurar um teatro é criar uma ilha de liberdade, de lucidez, de solidariedade. Nada une mais as pessoas do que o teatro. Não é somente um local de diversão. É isso também, mas principalmente é um lugar de reflexão, de descoberta, da revolução e do encontro com o outro. Eu nunca sei quando as histórias acabam. Por isso sempre eu fico preso entre uma e outra. Ou entre nenhuma e nenhuma outra. Entre um recomeço sem fim e um fim sem término. Talvez por ser mais espectador ou coadjuvante do que protetor. O que você já assistiu dele? Eu assisti provocações, cara. Não, eu não, eu não é... Provocações, cara. Não, eu, quando eu assistir a ele, vou lá ver com você, ó, vou lá ver com você. O Provocações, cara, o Provocações. Não, 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 não. Ele na Globo, ele na Globo. Não, mas eu sou mais Provocações. O Ravengaro, mais bruxo de todos os bruxos. Ele é o Ravengaro. Olha o olho de olho nele aqui, ó. Está no meu pescoço, tem a olho. Ninguém manda parar, meu Deus. E o Provocações, cara. Ele é bruxo. O que é a vida? O que é a vida? Ele sabe disso! O que é a vida? Cara, aquele cara foi... É trapizumba, né, meu rei? Ele era... Ele era sem palavras, velho. É um cara que... Olha aí, você pode... Não leva mal não, filho. Não leva mal não. Mas eu sei que ele não vai levar mal, que ele gostava do trabalhador, do operário. Você entendeu? O operariado. Aí... Pensa num cara, velho. Ele falou que tinha que colocar orelha em cima. Mas tem muita raiva, hein, velho? O que é a vida? A vida... É a vaca... Que você coloca no rio... Para atrair as piranhas... Enquanto a boiada passa. Eu tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, o aretério que eu amo, não muda nada. Pois é evidente... Que a arte de perder... Não chega a ser um mistério, por muito que pareça... Que pareça... Muito sério. Destruir... É jovem e sereno. Destruir... Rejuvenesce. Afasta as marcas de nossa própria idade. Reanima. O que leva a imagem à polínea do destruidor... É o reconhecimento de que o mundo... Se simplifica... O que é a vida? Cara... Eu vi a vida inteira meu avô falando isso... Até hoje eu não sei te responder, mano... Mas... Quem sou eu para saber o que é a vida? Eu acho que basicamente... O que ele passou para mim foi que... A vida é sua, estraga como eu quiser. Basicamente é isso que ele me passou e eu não vou esquecer. E eu sou muito novo para saber o que é a vida, cara. A vida é esse sopro maravilhoso que faz a gente passar por esse mundo e... E de repente a gente ir embora assim... Nesse mesmo sopro. Mas... Tendo uma experiência fundamental. Eu acho que... É um presente muito grande que a gente recebe. A gente poder... Passar por esse mundo... E principalmente se você é artista. Se você é artista. A gente poder... A gente poder... Perguntando o que é a vida? Não tenho ideia, cara. Talvez quando ela deixa de existir... A gente tenha mais noção disso do que agora. Eu posso não posso falar. É você, eu vou. Eu vou. Esquerda, eu tenho a paz. Era nosso demais para fingir de sua segunda pessoa da trindade No céu era tudo falso Tudo em desacordo com flores e árvores e pedras No céu ele tinha que estar sempre sério E de vez em quando se tornar outra vez homem e subir para a cruz Estar sempre a morrer com uma coroa toda à roda de espinhos E os pés espetados por um prego com cabeça E até com um trapo à roda da cintura Como os pretos nas ilustrações Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças Seu pai eram duas pessoas Um velho chamado José que era carpinteiro Não era pai dele E o outro, o outro pai Era uma pomba estúpida A única pomba feia do mundo Porque não era do mundo nem pomba E a sua mãe não tinha amado antes de o ter Não era mulher Era uma mala Em que ele tinha vindo do céu E queriam que ele Que só nascera da mãe E nunca tivera pai Para amar com respeito Pregassem A fruta favorita do meu pai era morango Ok E aí Obrigado.